A gente chegou a participar de inúmeros festivais de verão. E olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que possivelmente o Capital tenha participado de todos. Eu não tenho certeza, mas a gente participou de muitos. Então havia uma coisa, quase um ritual de tocar lá, voltar quase ao mesmo camarim, nas mesmas circunstâncias, no mesmo lugar, encontrar as mesmas pessoas. Ou seja, a gente já conhecia o palco, como ele era. Havia algo de divertido nisso, sabe? Era como entrar na cidade do rock, por exemplo, no rock em Rio. Que também, aliás, por falar nisso, também vai mudar de lugar. Esse ano não vai mais ser, o ano que vem, vai ser na cidade olímpica e não mais na cidade do rock. Eu sou apegado um pouco a tradições, por incrível que pareça mesmo, vindo de um roqueiro. Mas eu gostava do lugar onde era o anterior. Eu gostava da cidade do rock, onde era o rock em Rio. Porém, a gente tem tocado nos estádios da Copa. A gente tocou na... Como é que chama? Arena das Dunas, né? Arena das Dunas, Natal. A gente tocou no de Brasília também. Esse é o terceiro estádio que a gente toca. Desses que foram construídos para a Copa, né? Novos. E dá um certo... Embora haja uma nuvem preta agora em cima dos estádios, com suspeitas de superfaturamento em cima de quase todos eles, é um prazer tocar dentro deles. O espaço é perfeito para shows. É bem divertido. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma grande noite, cara. Cara, tem uma grande novidade, velho. O Capital vai tocar violão. Eu troco? Os dois? O Capital vai trocar... Assim? Você escolhe. Tá legal. O Capital vai tocar violão, velho. A gente gravou no ano passado, nos Estados Unidos, o nosso segundo acústico. O segundo acústico é o que o Capital produziu de 2002 para cá, tá? Com algumas exceções. Tem uma música ainda que a gente pescou dos anos 80, a gente fez uma releitura de uma música do Charlie Brown, uma música da Legião também. E fora isso, o Capital é o que o Capital produziu de 2002 para cá. Porém, o que a gente vai apresentar hoje, na verdade, é uma mistura de tudo que o Capital produziu ao longo dos 30 anos. Sacou? Vai desde o nosso primeiro disco até esse último. Porém, o Capital vinha se apresentando com seis músicos já há muitos e muitos anos. Somos nós quatro, mais um guitarrista, o Fabiano Carelli, e um tecladista chamado Robledo Silva. Hoje nós temos mais dois convidados. Nós temos o Thiago Castanho, do Charlie Brown Jr., que vai tocar violão com a gente. E o Fuad Hayat, que está nos acompanhando na percussão também. Então, somos oito músicos. E todos os instrumentos acústicos. Essa é a surpresa. Porém, tudo, velho, é processado. Não acha que é um violão... Não é um show MPB, tá ligado? É um violão... Todos os violões são processados. Tem distorção, tem... Eu brinco... O termo que a gente tem usado é um acústico turbinado. Então, é diferente de tudo que a gente apresentou aqui já em Salvador ao longo de todos os 30 anos que a gente toca aqui, velho. É um formato novo para a gente. E para a plateia, que a gente já apresentou em quase todas as capitais das grandes cidades do Brasil. Se eu não me engano, Salvador é a única onde a gente ainda não apresentou esse formato. É, legal. É, legal. O Capital teve, talvez, a sorte de coincidir um dos nossos melhores momentos com justamente o nascimento do Festival de Verão. O Capital, nós nos reunimos em 98 e logo na sequência, assim que nos reunimos, nós lançamos um disco que se chama Atrás dos Olhos e logo depois sai o acústico do Capital Inicial, que é o disco que mais bomba, vende milhões de cópias, sabe? E o Capital... Eu não sei, eu atribuo em grande parte a sorte muda de prateleira, sabe? E nós passamos a ser visto como um dos grandes nomes do rock brasileiro. E acho que talvez isso ajude muito a explicar o motivo pelo qual nós somos sempre chamados. Afinal de contas, o Festival de Verão começa mais ou menos nessa época também, não é? Mas você mencionou a Bahia e Salvador e sua relação com Axé e com o Pagode, porém, sempre que falam isso, cara, eu gosto de lembrar, cara, que essa aqui é a terra do Raul Seixas, essa aqui é a terra da Pitty, essa aqui é a terra do Vivendo do Ócio, sabe? Ou seja, velho, aqui é a terra do Rock'n'Roll, velho. O Robério, do Camisa de Vênus, cadê? Ele tá ali em algum lugar, ó. Tem o povo do Camisa de Vênus, tá aí também, sacou? Então, aí é que tá. O Brasil, na verdade, cara, é um mosaico. É muito comum, é um lugar comum quase você ouvir isso. O quanto o Brasil é diverso, o quanto a cultura brasileira é um mosaico com diferentes estilos e aqui faz-se de tudo, do Carnaval a Oktoberfest. E é um fato, é verdade, isso não é uma fantasia de algum antropólogo ou de algum jornalista, é um fato, faz-se de tudo no nosso país. Mas talvez não haja nenhum lugar onde isso seja mais celebrado do que aqui em Salvador, a diversidade da cultura brasileira. O programa foi cancelado? Jura? Eu não sabia. O Superstar? Que pena, cara. Grande pena, velho. Quando eu participei da primeira temporada, a sensação, o que eu percebi ali, que naquele momento eu devia ter 30 anos de carreira. Eu nunca tinha visto algo parecido. Porque ali subiam artistas que nunca tinham se apresentado na televisão e havia liberdade total, eles podiam tocar o que eles quisessem. Músicas autorais, podiam tocar versões, ficava a critério dos artistas. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos, era dificílimo chegar à televisão. Você chegava à televisão depois de ter gravado, depois de ter passado por uma gravadora, depois da sua música ter tocado no rádio, você precisava passar por uma seleção natural, digamos, entre aspas, sabe? Você precisava passar por uma longa lista de perrengues. E ali, no entanto, durante... Já que você me disse que foi cancelado, então foram três temporadas. Durante três temporadas, artistas novos tinham um palco. E, meu, eu vi de tudo, cara. Bandas de punk rock, hardcore, bandas de meninas... Isso eu estou falando só de rock and roll. Velho, reggae, hip hop, funk, samba, tudo. Tudo, cara. Tudo, qualquer tipo de música apareceu ali. E com Carta Branca. Carta Branca. E eu achei, porra... E vindo da maior emissora do Brasil, falou... Eu fiquei realmente surpreso, cara. E orgulhoso de estar podendo participar de algo tão inovador e tão livre, na verdade. Que desse tamanha liberdade aos artistas. E, principalmente, de poder... Tem uma coisa, velho. Todos os lugares pelos quais o capital passa, sempre aparece algum garoto, cara, com uma fita. Fala, pô, ouça o meu som. Ouça o meu som. Me diga o que você acha. Tem um contato ali. Aí o cara... Ou nos pergunta, pô, qual é o caminho das pedras? Como é que eu faço, velho? O cara mora no interior de Minas. O cara mora no interior de São Paulo. Ou qualquer outra região do Brasil. Ele olha para uma carreira artística e fala... Pô, é impossível, cara. Como eu vou conseguir me destacar nesse oceano inteiro, cara? De vozes, nessa cacofonia. Como eu vou conseguir me destacar? E o programa parecia ser uma resposta para isso. Ah, velho, entra no programa. Vai lá. Aliás, o que eu dizia para todo mundo. Fala, meu, vai lá. Se matricula no programa. Vai mostrar, vai tentar ali. Quem sabe por ali você consegue. Saca? É uma pena que essa oportunidade tenha sumido. E eu espero que ela venha a ser substituída por algo similar. Ela me lembrava vagamente, o programa me lembrava vagamente o formato daqueles festivais dos anos 60, onde surgiu Caetano, os festivais da Record, por exemplo. Eu acho que era, onde o Chico, onde o Gil, Caetano, onde eles mostravam pela primeira vez, eles estavam subindo ali, ainda inseguros, mostrando suas músicas pela primeira vez. Me lembrava um pouco aquilo, sabe? Do cara poder subir pela primeira vez no palco. E eu percebia o nervosismo dos garotos. Ah, meu Deus do céu! Eu aqui pela primeira vez. Mas o programa era genial. É uma grande pena. E eu espero que ele seja substituído por algo. Foi muito corajoso, acho, da Rede Globo. E eu espero que ele substitua um por um programa parecido. Ou que inspire outra pessoa a fazer. Camisa de Vênus. Desculpa, eu não entendi o final da tua pergunta. Como é que vai ter essa atividade que você tem no Brasil? Então, a gente vai ter... A gente vai fazer o seguinte. A gente, como eu expliquei mais cedo, a gente está fazendo um disco... A gente está no meio de uma turnê acústica que a gente gravou no ano passado nos Estados Unidos. Essa turnê acústica, esse DVD, é o que o Capital produziu de 2002 para cá. Então, hoje, na verdade, as pessoas vão ver um híbrido, na verdade. Vão ver um show acústico. Ou seja, o Capital Inicial acompanhado de outros músicos. A gente tem a companhia, fora os dois músicos que já nos acompanham, o Fabiano Carelli e o Robledo Silva, a gente tem a participação do Thiago Castanho, ex-guitarrista do Charlie Brown, e o Fouad Hayat na percussão. Mas o repertório vai ser não só o que o Capital produziu de 2002 para cá. Vai ser um apanhado dos últimos 30 anos do Capital. Porém, tudo no formato acústico. Essa é a diferença de hoje. Ou seja, vocês vão ver um Capital desplugado, porém turbinado. Ou seja, é no violão, mas mesmo sendo no violão, vocês vão ver que é nervoso. É visceral e é um monte de gente tocando no palco, percussão, três guitarristas. É algo diferente de todas as apresentações anteriores aqui no Festival de Verão. Nada será com o ano? Olha, a gente está nessa turnê há um ano. Eu acho que essa turnê deve durar mais alguns meses. Em algum momento tudo voltará a ser como antes. Em algum momento nós voltaremos a ser elétricos. Mas a gente está gostando de poder ter esse hiato, entendeu? De poder apresentar um outro formato. A gente estava fazendo turnês seguidas, uma atrás da outra. Sempre elétricos. A gente queria dar essa pausa para respirar. Era importante para a gente. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.